salve salve família top no gás sejam bem-vindo hoje é segunda-feira tem segunda-feira que às vezes você sai da sua casa meio triste cabeça baixa mas eu vou dizer para você que toda segunda-feira para nós é muito especial e hoje é mais do que especial galera é uma segunda-feira com s de sucesso porque sucesso danilo porque nós estamos batendo o nosso recorde nacional de gnv aqui em londrina galera vocês não têm noção como a segunda-feira hoje dia 14 de fevereiro de 2022 vai ser uma data que eu nunca vou esquecer da minha vida vocês podem ter certeza e eu vou dizer o porquê rapaziada mas antes você vai me prometer o seguinte esse vídeo você vai deixar o seu like você vai pipocar seu like aí você vai deixar os seus comentários e você vai deixar os parabéns por esse recorde tá eu quero ver teus parabéns aqui galera que se você não deu os parabéns eu não vou fazer mais vídeo tá porque porque olha só eu estou aqui com três caba macho você sabe que é caba macho meu tio Francisco sempre fala o caba é macho né e aqui ó eu vou mostrar três caba macho que estão aqui olha aí galera chegaram direto de Recife mais conhecido como Jaboatão dos Guararapes que é a região metropolitana de Recife aqui essa galera aqui rodou simplesmente 3.010 km galera eu não consigo nem imaginar 3.010 km é chão é chão é chão e eu tô muito feliz porque está aqui comigo o Elielton tá aqui e o Elielton é o dono da lancha galera essa lancha essa S10 2.5 2019 top demais e vai receber o kit ó top e vai ficar top no gás galera cadê o cadê o presente que eu dei para vocês aí mas peraí peraí que esses caba macho tá muito tímido galera peraí nossa agora vocês ficaram mais bonito além de macho mais bonito vamos lá galera vamos lá vamos lá eu falei para eles já chega aqui na empresa já chega ganhando não tem esse negócio vai chegar ganhando e vai sair ganhando olha os cara como é que ficou mais bonito fala a verdade show demais hein olha só então vamos lá Elielton é o dono da Nago cabeça branca aqui é o dono dessa S10 top o homem comprou um carro top né é o terceiro já é o terceiro rapaz o carro é macho mesmo hein galera é o seguinte ele é do segmento de óculos você tem uma ótica laboratório óptico trabalha com eles laboratório ótico trabalha com eles falando nisso eu tomei o vamos resolver o problema aí ó tá vendo já encontrei eu já encontrei uma solução galera porque eu não tô conseguindo enxergar mais os caras fica me perguntando as coisas eu não consigo nem ler mais então tá aqui o homem eu tinha um óculos muito bom que era de perto e de longe multifocal multifocal tá vendo o cara entende o negócio e rapaz aí eu comprei um óculos aí eu perdi ele numa viagem comprei um óculos só para ver de perto aí não consigo ver de longe só o problema e quando eu vejo de perto as letras tão bem curvada tem um negócio de lente também né qualidade lente não tem eu gosto de comprar qual que é mais top é Vavilux que é uma linha boa esse logo marca desse logo na linha da sola que é uma lente alemã ZEISS SOLAMAX não tem erro galera porque que eu tô falando isso para vocês entenderam o conceito de qualidade desculpa aí tomar um tempo falar sobre isso mas quando eu boto um equipamento top BRC eu sei que você não vai ter dor de cabeça quando você coloca um óculos que é uma lente Vale Lux uma lente que você falou alemã o cliente vai ficar satisfeito vai ter uma visibilidade melhor não é o investimento vai ser maior vai ser maior mas satisfatório mais satisfatório o investimento aqui é maior mas é satisfatório galera entendeu o segredo? Entendeu? E aí o resultado desse segredo de quem busca qualidade é os frutos que tá aqui qual fruto? Isso aqui não é fruto de roubo não é fruto não é fruto de alguém que faz com qualidade tem uma clientela boa e é valorizado pelo seu trabalho então você me representa meu amigo parabéns hoje nós vamos mandar parabéns até até para o papagaio se ele tiver tá já já nós vamos entrar nessa questão aí aí tem o Denis olha não tô deixando ser por último não meu amigo porque os últimos serão o primeiro tem o Denis aqui amigão é amigão né veio junto aqui ó tá não fica pensando coisa não então cada um é cansado aqui meus queridos e cada macho nada contra quem não é mas tô só brincando aqui com ele tá olha só Denis é um amigão veio junto também né ajudando aí conversando é muito bom fazer uma viagem entre amigos né conhecendo a região dirigindo um pouco a nave bacana não é mas bebe também não bebe com certeza vai deixar de beber hoje é vai deixar de beber hoje boa isso aí galera está se conectando hoje estou aqui com meu amigo que tem um nome de astro de Hollywood como é que é o nome Jaldi Jaldi rapaz é o primeiro Jaldi Jaldi rapaz teu pai foi inspirador hein ele não soube falar o verde Valdi e falou Jaldi oi tá vendo ou às vezes o cara que entendeu errado é Valdi o cara escreveu Jaldi mas ó cara gente boa demais galera pensa num cara sério bacana eu gostei dos três né brincamos demos risada aqui e agora galera nós vamos falar um pouquinho dos da que não vamos exagerar que diz que o pessoal do Nordeste é bom para fazer filho vamos falar uma meia dúzia de pessoa para nós mandar um abraço para quem você quer mandar um abraço para minha esposa Bruna para minha filha Lilian para meu sócio Fábio que ficou lá e meus pais Josinete Carlos olha aí show maridão apaixonado é assim primeiro ele lembra da esposa hein top demais ó apaixonado viu e as duas filhas uma filha só Lilian Lilian um beijo para você querida eu também tenho uma filha aliás eu tenho duas filhas uma com 14 anos e uma com 19 olha só hein a idade já tá chegando tem mais alguém um papagaio um cachorrinho toda equipe do laboratório Lilian um grande abraço para vocês toda equipe do laboratório Nil Lab vocês tem loja física ou fazem para os no centro de Recife fica na Gervásio Pires no centro de Recife você vai fazer duas coisas daqui para frente você que é de Recife você vai ver o nosso trabalho na lancha do nosso amigo aqui e você de quebra vai fazer um óculos e vai ter um descontinho para quem chega lá e falar que ela top no gás com certeza olha aí galera show de descontinho ó descontinho no óculos e vai ver aqui a lancha do homem a propaganda do gás vai ser forte quando chegar aí ó pensa bem você vai atrás de um óculos de qualidade e o homem aqui já vai me dar uma assessoria nesse assunto ok você também é de Jaboatão de Guarará e dá para mim e para você ahm e pra mim é positivo e para quem mandar um abraço para quem mandar um abraço especial em da minha esposa Rosaleta pra meu pai Cristu que na verdade é grande parte da minha vida opa e para as crianças que têm são muitos vou falar o nome ainda vou passar o dia todinho um abraço para a Maiara Igor Caio e que Deus verdadeiramente continue abençoando o povo de ab dokładense amém galera Toma posse dessa palavra, porque é uma palavra de bênção. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É o que eu desejo também, daqui da minha lente, para eles e para vocês, tá? Lembrou da esposa também, não quis infracionar aqui, porque aqui já deu ritmo no negócio. Agora o Denis vai... Vamos falar aí, Denis. Para quem você vai mandar um abraço? Um abraço para minha esposa, Dona Ruth, que está lá na loja da Biceração. Qualquer coisa da federação, estamos aí, tá? Opa! O top da linha da federação. Espera aí, refrigeração, o que você está querendo dizer? É geladeira, é ar-condicionado, é o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Comercial e industrial. Galera, está passando calor aí, em Recife, em Jaboatão, você está passando de teimoso. Porque agora você está conhecendo um bom profissional aqui, o Denis. Você me passa, pelo amor de Deus, o celular seu, para a galera te entrar em contato. Beleza, então. Qual que é? É 81-9605-72008. 7-2? 28. 28. DC Refrigeração. Como? DC Refrigeração. DC Refrigeração. Olha aí, prestigia, galera, esses amigos, porque... Galera, eu fui em Bercecos 3, pessoas maravilhosas, de bom coração, pessoas assim que deixam a gente feliz. E é nítido que são bons profissionais. Porque picaretagem não consegue vir na minha empresa, galera. Sabe por quê? Porque nós somos comprometidos com qualidade. E águia anda com águia. Há uma identificação. Para esses caras andarem 3 mil quilômetros, é porque eles olharam naquele maluco lá do vídeo e falaram, meu, aquele cara, alguma coisa ele sabe. É ou não é? Na hora de eu fazer óculos, eu também faço o mesmo critério. Eu fico observando. Eu não vou em qualquer lugar, não. Porque um óculos que eu comprei errado, meu amigo, está fazendo mal para a minha vida. Não vale a pena. E você? 3 mil quilômetros. Galera, esse vídeo está muito longo. Eu vou encerrar ele, sabe por quê? Porque senão, vocês vão ficar reclamando. E aí, eu vou dizer o seguinte. O cara assiste uma hora de uma novela, assiste uma hora de um jornal porcaria que só fala em morte, mas ele não alegra na topflix do GNV, que é aqui que nós estamos nos alegrando, né? Galera, eu estou muito feliz. Record. Você sabe o que é um record? É para a gente cantar, é para a gente alegrar. Eu tenho uns rojões em casa, eu falei até para a minha esposa. Falei, Lúcia, posso levar lá na empresa? Falei, que eu vou meter rojão para dentro dela. Não sei, é louco. Eu falei, não, eu estou feliz, eu quero fazer isso. A minha mulher que não deixou, ela está ali. E ela pode falar, se eu não falei isso ontem para ela. Mas, galera, eu quero curtir aqui o seu like. Eu quero que você prestigie os meus amigos aqui, tá? E Deus parabéns para eles, que eles merecem. E a família de vocês, fiquem tranquilos. Por quê? Vão ser bem cuidados, tá? Já dei uma dica aqui, até de uma pastelaria para eles. Pode ser, pode ser que eles vão chegar um pouco mais gordinhos em casa. Porque eu vou almoçar com eles na quarta-feira, num pés que pague aqui, que vai ser um peixe top. Vamos ou não vamos? Vamos. Olha aí. Eu vou mostrar aí a filmagem do próximo vídeo, hein, galera? Vocês vão acompanhar esse vídeo muito legal. Eu mostrei para eles, nós fizemos aquela instalação naquela Ranger. Nós fizemos a instalação aqui nessa Outlander. Deixa eu mostrar um flashzinho aqui para vocês verem. Olha só o naipe da instalação. E agora nós vamos fazer nessa nave aqui. E você vai curtir muito. Meu abraço a galera de Recife. Que Deus abençoe vocês. E em especial, Jaboatão dos Guararapes. Deve ser um lugar bacana também, né? O Otis é lindo. Já vou dizer em primeira mão para vocês, galera. Uma coisa que vai acontecer em abril. Eu vou estar em Recife em abril. E vou lá na ótica dele. Isso, bora. Vamos fazer. Ó, vou fazer o seguinte. Vou fazer meu óculos lá. É, fácil. Você veio aqui fazer a instalação e eu vou fazer meu óculos lá. Combinado. Estou prometendo aqui, ó, no canal, que eu vou fazer meu óculos lá. Tá certo. Quero a melhor lente que você tiver lá. Tá certo. Multifocal. Com certeza. Combinado. Combinado. Galera, eu vou fazer esse vídeo lá na ótica deles, mostrando o óculos que eu vou fazer lá. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Nós estamos chegando quase a 100 mil. 100 mil inscritos no nosso canal. Até em maio, que é o dia do meu aniversário. Se Deus quiser, nós vamos estar com 100 mil. Quem sabe você não vai antecipar. Quando eu tiver 100 mil, você vai ganhar um kit de GNV 5ª geração que eu vou sortear no canal. Vai ser o melhor comentário. Eu vou fazer esse vídeo ainda falando. Mas fica de olho que vai sair esse vídeo. 100 mil, eu vou sortear um kit. Ah, Danilo. E quando você fizer 200 mil? Eu vou sortear dois. Danilo, e quando você fizer 300 mil? Eu vou sortear três. E um milhão? Eu vou sortear dez. Caramba. Então, você está a chegar a um milhão lá. Agora você vai me ajudar. Tu vai pegar aí teus parentes, empresa e vai falar até o cachorro. Escreve no canal do Danilo, top lugar. Isso. Beleza? Para a gente chegar logo e sortear dez kits quando a gente chegar em um milhão. Combinado? Combinado. Top no gás? Top no gás. Galera, olha, eu estou feliz. É 13 minutos de vídeo, mas é um vídeo top. É um vídeo feliz. Que eu estou feliz aqui com os meus amigos, meus novos amigos aqui que estão construindo. E já em abril eu vou estar em Recife e vou revê-los lá. O que tem de bom lá? Praias excelentes a luz daqui. Praia dos Carneiros, ponto de galinha. Não, mas fale aquela comida tradicional. A comida feijoada. Feijoada? Feijoada. O que falam, buchada de bode, o que é? Também, também. Uma costela na prisão. Costela na prisão? No bafo? No bafo. A gente, você vai levar, a gente, o mestre Paga, eu vou levar você na costela no bafo. Lá em Paldagio. Na beira das montanhas. Rapaz, demorou. Vocês vão me ver aí comendo a costela no bafo. Eu não sei que bafo que é. Esse é bafo de leão. Mas nós vamos comer essa costela. Aguarda a gente aí. E galera, pipoca seu like. Que esse vídeo merece milhares de likes. E você vai compartilhar com muita gente. Porque é 15 minutos de aprendizado, de felicidade. E transforma a sua segunda-feira como eu estou transformando. Viva cada dia, como o único dia da sua vida. Vivendo com pessoas, transformando a vida das pessoas. Cada um no seu segmento. Ar-condicionado. O dele, ônibus. Ônibus? Vendas e financiamentos. Vendas e financiamentos de ônibus. E aqui, transformando a visão da pessoa. Porque o cara sem visão, ele fica nem cego num tiroteio. Não sabe para onde vai. E quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, mude a sua visão. Mude a sua forma de pensar e agir. Que vai mudar o seu resultado. Por isso que de recente nós tivemos a visão. Top no gás. Fechou. O cara quer mais um brinde agora. Com essa aí, ele quer mais um brinde. Top demais. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto. Palmas para esses amigos aqui, galera. Eles merecem. E Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigado. De coração. Agradeço por vocês acreditarem no nosso trabalho. Estarem junto conosco nessa jornada. Que é fazer o melhor do GNV para você. Pessoal em GNV, o kit é BRC. E vai ser montado naquela S10. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto